Previdência privada não pode conceder benefícios diferentes a segurados que participam do mesmo plano. Essa discriminação é ilegal, segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça. Uma segurada moveu a ação de revisão contratual contra o Instituto Portos de Seguridade Social, afirmando que fez contribuições mensais visando o futuro recebimento de suplementação de aposentadoria. Segundo ela, em setembro de 1997, o Instituto passou a calcular o benefício dos assistidos com um abono de 10%, mas restringiu o acréscimo apenas aos que tivessem se aposentado até 30 de setembro do mesmo ano. No STJ, o relator ministro Luiz Felipe Salomão destacou que embora as entidades de previdência privada administrem os planos, não pertence a elas o patrimônio comum que deve ser estruturado com o objetivo de constituir reservas que possam assegurar os benefícios contratados em período de longo prazo. O ministro afirmou que os participantes são co-investidores e que as reservas comuns não podem ser utilizadas para favorecimento de grupos específicos, pois todos estão em igualdade de condições dentro da coletividade do plano. Com a decisão, o processo voltará ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que sejam analisados outros aspectos do caso. Legenda Adriana Zanotto